Correnteza é uma música de conotação nordestina. E é de uma cultura popular que é muito executada em várias cidades do Nordeste, como os grupos populares. É uma música que trata do universo dos cantadores de Coco, como se o Coco fosse um personagem com vida própria, um personagem que gosta de desafiar a noite e a lua, que gosta de desafiar o sol e a rua, que bebe palavras e transforma em verso. É uma música de mistura de gêneros como Coco e como Raga, Jamaicano, com pinceladas de tropicalismo nos metais. A gente resolveu fazer toda essa mistura para compor uma música, eu diria, classicamente nordestina. Pronto. Pronto.